Música 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 E aí E aí E aí Gira-gira Bagaimana bisa jalan atau enggak Gembosin atau enggak Atau gimana guys Jadi kalian pengen tahu seperti apa Oke ini Kalbulator PWK32 guys Nih ya Ini Kalbulatornya ya Ini PWK32 ini ya Saya mau buat eksperimen Dipasang di motor Suprapapak Jadi bagaimana hasilnya Gembosin atau enggak Karena Suprapapak ini guys Ini belum Saya porting guys ya Masih standar Gel Jadi saya akan mencobanya guys Iya 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 Nah jadi kalian Lihat ntar Bisa di setting atau enggak ya Kalau masih standar ya Seperti apa guys Bisa dipasang atau enggak Kita pasang seperti ini Insya Allah Bisa dipasang ya guys ya Dihah 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 Dipasang di motor Suprapapak Kira-kira Menurut kalian Bisa jalan atau enggak ya Ini matanya Masih standar Ya Tentang mesinnya Bisa porting Mungkin besok Setelah Dipasang pakai Kalbulator PWK32 ini Gak Awww 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 Maka, jadi kita akan mencobanya ya Kira-kira hidup atau enggak ya guys Asyik o 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 não bisa gays então, nós precisamos porting também simplesmente Então, quando eu porto, talvez, 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 talvez como assim, Então, eu também vou me cobrar. Essessem eu chegar a porto-tanto, então, eu já vim nosso porto-tanto, Vim nosso porto-tanto. Eu já vou vendi 3 jenis, 3 porto-tanto. Eu vou porto-tanto, não porto-tanto, Mas, mequenico-alexte-ane como assim. Então, todos os resultados científicos são as, E isso é. Então, vocês podem se inscrever no canal E compartilhar no canal E compartilhar no canal Obrigado por vocês Espero que vocês possam compartilhar Tentando supra bapak ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses